Hélio é mecânico há 17 anos. Ele terminou o ensino médio e preferiu trabalhar ao invés de fazer uma faculdade. É muito difícil, porque a gente tem que trabalhar muito, não sobra tempo. O tempo é pouco e estudar e trabalhar é complicado. Hoje em dia é. Felizmente, ele nunca ficou sem emprego e ganha um salário razoável. Mas essa não é uma realidade vivida pela maioria das pessoas negras aqui no estado. O IBGE revelou numa pesquisa que boa parte dessas pessoas estão desempregadas ou então ganham menos do que os brancos. A pesquisa foi feita agora, recentemente, no terceiro trimestre de 2017 e mostrou que os trabalhadores em Goiás, de cor branca, receberam uma média de R$ 2.430 por mês. Enquanto isso, os de cor parda e negra receberam R$ 1.730. Dilsey Persilho, que é gestora de carreiras, explica que isso acontece muitas vezes por conta de um preconceito velado e pela falta de acesso à educação. Se realmente eu avaliei, e não é por uma questão de preconceito ou de uma preocupação estética que não é a estética negra, eu realmente optar por pessoas que tenham maior escolaridade e elas não sejam negras, isso, infelizmente, é a regra do jogo do mundo capitalista que eu preciso ter o desempenho na minha empresa. Nesta segunda, é o dia da consciência negra. É feriado em mais de mil cidades brasileiras. Aqui em Goiás, não tem feriado, mas nem por isso passa em branco. Não é uma data para ser comemorada, e sim para a reflexão dos desafios e metas do povo negro. Explica quem luta pela causa. A desigualdade é um ciclo que se retroalimenta. Não há uma boa educação, essa educação não lhe permite estar qualificado, não estando qualificado, não surgem as oportunidades, ou ele não pode acessar as oportunidades, e consequentemente continua desempregado, ou mal empregado, ou subempregado. A alternativa que os negros têm encontrado, que os negros e negras têm encontrado, é o empreendedorismo. Então, um número muito interessante é que a nossa população é de 52,8% de negros na população brasileira. E o número de microempreendedores individuais, o número de negros entre os microempreendedores individuais, também é 52%.